A foto é boa pra você? Olá, meus amores. Mês passado eu fiz o curso online do Jeff Koons. Fiz um resumão, inclusive, vídeo aqui, quem não assistiu. E nessa mesma plataforma que tem vários cursos, principalmente com pessoas famosas, tinha esse da Annie Leibovitz, fotógrafa estadunidense que trabalhou muitos anos na revista Rolling Stones e fez o retrato de muitas celebridades. Eu fiz o curso dela, gostei e vou dividir alguns aprendizados aqui com vocês, inclusive alguns exercícios que ela propõe pra gente praticar fotografia. E mesmo que a sua profissão ou sua arte não seja fotografia, acho bom a gente ficar esperta sobre imagens, porque é só isso aqui que a gente tem ao nosso redor o tempo inteiro. O que torna uma fotografia boa? Eu gosto da resposta dela porque a Annie diz que você só vai entender o que torna uma fotografia boa com a experiência. Você pode ter tirado uma foto boa e não saber que tirou. Então faz, segue fazendo, segue fotografando, que só assim você vai entender o que é bom e claro, o que é bom pra você, né? Porque o conceito de bom, ele parte da perspectiva de cada um. O que fotografar significa pra você? Por que você tirou aquela foto? Qual a sua relação com a pessoa ou com o lugar fotografado? A foto é boa pra você? A Annie Leibovitz comenta de uma foto dela que ela gosta muito, que é da Agnes Martin no estúdio. Ela perguntou pra Agnes o que ela fazia pra ficar inspirada e a Agnes respondeu, eu sento e espero. E aí ela sentou nessa cama e a Annie fez a foto. Eu acho essa foto bem linda mesmo. A sua foto depende do que está nela e não da tecnologia. Então o equipamento é a última coisa que você tem que se preocupar. Você pode ter a melhor câmera e uma mega estrutura de estúdio e luzes e tal e não saber o que fazer com aquilo. Leva anos pra você entender o que é ver e só praticando. Tira fotos. Mais, mais, mais e mais. E com a prática, instintivamente, você vai aprender como compor a cena que aparece ali no retangulinho da câmera. O exercício que ela propõe aqui é você recortar uma fotografia do jornal do dia que te chamou a atenção por algum motivo e deixa ela perto de você e vai vendo como você reage a essa imagem durante os dias. Não carrega muita coisa quando você for fotografar. Por muito tempo, a Annie trabalhou com luz natural e foi entendendo todas as possibilidades que a luz natural te dá. A fotografia é o estudo da luz, então usa a luz natural como sua professora. De onde vem a luz? Como ela aparece? Como ela ilumina o ambiente? Então mantenha o seu kit de fotografia pequeno, uma câmera, uma luz com bateria, talvez um rebatedor e um guarda-chuva, se tiver muito sol. A Annie, inclusive, prefere dias nublados quando a luz é mais homogênea do que grandes dias de muito sol, assim na cara. O exercício que ela propõe aqui é pra você tentar entender a luz natural e como ela funciona. Então pega alguém, algum amigo, alguém da sua família e fotografa em três momentos do dia diferente, em três luzes, da manhã, do meio-dia e do final de tarde. E vê como muda o clima da foto e qual delas você gosta mais. Pesquisar é importante. Você vai fotografar uma pessoa, veja outras fotos dela que já foram feitas. Veja como ela gosta de aparecer e o que dá pra experimentar em cima disso. A Annie conta que ela vê muitas referências, mas que a fotografia é sempre inspirada na pessoa que ela tá fotografando. Tem essa história que ela foi fotografar a Louise Bourgeois na casa dela, levou dois assistentes e um monte de luz lá pra montar. Chegou, disse que a Louise já tava pronta. Ela sentiu que ela tava pronta pra começar a ser fotografada naquele minuto. Aí ela falou pros assistentes irem lá montar as luzes no fundo da casa e ela sozinha com a Louise começou a clicar com a luz da janela mesmo. E aí diz que ela tava com o cabelo preso e a Annie tinha visto fotos da Louise mais jovem com o cabelo solto. Ela falou, Louise, solta o cabelo. Ela soltou e diz que interagiu, assim, ajudou na composição da foto. E aí quando os assistentes voltaram pra contar que a luz tava pronta, poderiam começar a fotografar, a Annie já tinha terminado. Já tinha essa foto linda da Louise. A outra história é que ela sempre quis fotografar o Keith Haring e aí ela viu umas fotos do Mapletorpe que ele pinta a Gracie Jones. E aí eles pegam essa sala em branco, o Keith Haring pinta toda a parede e o chão, depois pinta a si mesmo e ela fotografa. E aí termina a sessão de fotos, ele tá lá todo pintado, eles ficam com dó de ir só tomar banho. E aí eles pegam um táxi, vão pra Times Square e começam a fotografar ele ali também na rua. O exercício que ela propõe aqui é você fotografar uma pessoa mais velha que você conhece e perguntar se ela tem alguma foto mais jovem que ela gosta e o que essa foto mais jovem pode te informar pra você fazer essa foto dela mais velha. Trabalhe junto com o fotografado. A Annie Leibovitz não acredita em deixar a pessoa à vontade. A pessoa vai estar tranquila se tiver confiança que o fotógrafo vai fazer boas fotos. E assim, o fotografado ele vem pra sessão de fotos com o que ele pode, com o que ele pode dar, inclusive, que é uma parte dele. Você nunca vai ter o fotografado inteiro na sua foto, porque, né, somos tantas pessoas dentro de uma. Ela acha um pouco rude ficar checando o tempo inteiro se a foto deu certo. Inclusive, quando ela faz isso, ela mostra pro fotografado, né, pra ele acompanhar o que tá acontecendo. E quanto dura uma sessão de foto, diz que o mais rápido possível. O fotógrafo cansa, a pessoa fotografada cansa. Quatro horas é o máximo que ela sugere. Tem essa história que a Annie tinha meia hora pra fotografar a rainha da Inglaterra. E pra fazer uma foto tão importante dessas, tão rápido, você tem que tá tudo preparado e decidido antes da pessoa chegar. O exercício que ela propõe aqui é você pegar alguém muito tímido de seus amigos, da sua família, e levar pra fotografar e ver como você se sai com aquela pessoa. Pra quem está começando, comece perto de casa. Fotografa as pessoas próximas a você pra experimentar as possibilidades. E pode ser que esse trabalho nunca seja publicado, mas ele vai ser importante pra você. O exercício aqui é fotografar alguém que você gosta e escrever. Como é que foi fotografar essa pessoa? O que foi difícil e desafiador dessa situação? Editar o seu trabalho é muito importante. Saber o que você tem. A Annie conta que no início, ela não sabia como identificar uma foto boa. E ela tinha uma amiga editora que fazia essa seleção e ela ficava vendo como é que ela escolhia. E aí ela mesma depois ficava horas olhando e tentando entender qual foi a nuance dela ter escolhido essa foto e não a outra. Então para de vez em quando e vai olhar com carinho e dedicação o que você já tem, o que você já fez. Não dá pra voltar atrás, mas dá pra aprender e usar a sua experiência nas próximas fotografias. E continua trabalhando, mesmo que você pense que não consegue mais, vai valer a pena ter continuado. A fotografia é tipo a vida, tem alguns dias que vão ser fáceis e lindos, outros difíceis e tristes e por aí vai. Quais fotógrafos te inspiram? Para terminar esse vídeo, eu vou compartilhar a lista de fotógrafos referência para Annie Leibovitz. Eu espero que essas dicas tenham ativado algum lugarzinho aí na cabeça fotógrafa de vocês. Vou deixar o Jeff Koons, quem quiser continuar assistindo esses cursos. Esses cursos são daquele Masterclass, que talvez você já tenha sido impactado lá no Instagram, porque vários anúncios. Seguimos, amores. Um beijo pra vocês. Tchau.